Olha a hora, cinco agora, faltando só pras dez, já vai indo cá, só o tempo na programação legal de hoje. Eu tô recebendo aqui uma figuraça, né? Uma figuraça que... Esse cara não tem lógica, estou recebendo aqui no estúdio o Tio Osama. É isso mesmo, Tio Osama? Saudações a todos os desocupados que estão perdendo o seu tempo ouvindo o Tio Osama aqui na rádio. Como vai, José Araújo? Graças a Deus. É o meu sobrinho, José Araújo. Que sobrinho? Por que o senhor está rindo? Que sobrinho? Tio! Ah, sobrinho. Você fica confundindo as coisas. Ah, tio, queria mandar um abraço especial pra conselheira espiritual dele, Manjô, lá do Novo Horizonte. Manjô? Manjô. Manjô. É, Manjô. E qual que é a finalidade desse... Por que o senhor continua rindo, José? Ah, nada, nada. Eu sei que você é um cara perigoso, então eu não tô rindo muito. Perigoso nenhum? É bastante perigoso. Oh, tá bom. Osama, você tá com quantos anos, Osama? Olha, a tia Osama tem aproximadamente cinquenta e sete anos. Cinquenta e sete anos. Pensar que esse cara já foi convidado pelo SBT. Oh, da mãe, não? Como é que é? Então tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu falo com o tio Osama ou eu falo com o empresário dele? Olha, o nosso empresário está aqui do lado zentado. Ele poderá também dar uma malavrinha. Vamos falar com ele. Bruno de Luca, bom dia. Aê, Zé, tudo bem? Graças a Deus. E aí, como é que você tá? Oh, Zé, eu prometi que não ia falar aqui. Trouxe só o Osama rapidinho e ele acabou fazendo um... Mas já deu já a graça dele. Oh, meu. Fala pra gente um pouquinho desse jornal, Bruno. Olha, Zé, é o tio Osama News. O jornal dos desocupados na cola do eixo do mal. O famoso moito da tio Osama Bilada. Que tá aqui no nosso curso. Qual é a finalidade desse jornal aí, né? Olha, Zé, esse é um jornal de notícia de Unaí, de uma forma engraçada. Eu fui reunindo as notícias durante o mês, fui dando um certo tom de humor nelas. Não é aquele humor que critica pedindo, não é aquele humor que critica pra humilhar. Então, é um humor bem legal. Humor leve, que qualquer pessoa pode ler. Uma ideia sua mesmo. É uma ideia minha. Você tá sozinho nesse projeto aí. Tô sozinho no projeto. Alguns patrocinadores. Olha, a gente tem uns anunciantes, né, pra poder imprimir o jornal. Quer falar deles aí? Pode ficar na verdade. Olha, eu queria agradecer a Mil Peças, a Estilo Joias, a MM Academia, deixa eu ver aqui a página, que tem muitos patrocínios, a Visual Cosméticos, a Nasa Consórcio, a Eucir Cabeleireiro e Maquiagem, a Livraria Atenas, a OGP, a Escola de Música e Arte da Vinci, a Semelk, o Juni CD Shopping, olha que tantos patrocínios é, a Academia Rayaquato, a Lia Novidade, a Dra. Rejane Rodrigues de Souza, o Centro de Educação Tecnológica, o MSD Informática, a Moda Menor, a Casa e Jardim, a André Azulato, com a Azulato Mídio e Foco, que nesse momento também está nos ouvindo, a Videovide Locadora, a Império das Festas e é só, Zé. Tá certo. Mas é muita coisa, né, Bruno? É, é só, mas é muita coisa. E quantas tiragens desse jornal? Qual o número de tiragens dele? O primeiro vai sair só meu, Zé. Eu estou aqui até com o exemplo dele na mão, que foi impresso ontem. O jornal vai sair na terça-feira e eu vou estar perambulando na cidade para entregar esse jornal. E os recheios? Quais são as variedades? Tem aí previsões, tem alguma coisa assim, piadas? Sim, eu envolvi 85% das notícias de Unai e 15% notícias do mundo. Então ficou, no meio de uma notícia, o Osama, ele começa a falar notícia, no meio da notícia ele começa a contar piada. E é uma coisa diferente que eu acho que ninguém nunca viu aqui na Itaí. Bom, se você está pensando a casa de repente, como é que vai ser esse trabalho, anota o telefone do Bruno para você entrar em contato. Qual é, Bruno? Eu vou deixar o Osama falar. Fala, Osama. É, 9908-8663. Por que a senhora continua a rir, Zé? Nada. Eu vou estar de te dar um coro mesmo. Repete aí. Agora eu vou falar com o Bruno, o empresário. Qual é o telefone, Bruno? O Osama parece que fala chorando. O que é isso? Alguém? Isso aí deve ser a crise econômica. Verdade. Olha, Zé, o telefone é 9908-8663. O nome do jornal? O que é o Osama, Nil? O jornal dos desocupados, na cola do eixo do mal. Tá certo. Bruninho, obrigado pela sua vez. Um abraço a todo mundo. Um abraço pra ti, figura. Esse é o Bruno Deluca. E esse jornal já vai estar em breve nas ruas da cidade de Unaí. Pra você ler, se divertir, claro. Ter informações também. Passar o seu tempo da melhor maneira possível. 10 em ponto.